Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A cadeneta de vacinação é importante em todas as fases da vida, tanto na infantil, na adulta e no idoso. Porque existem vacinas que acontecem na vida infantil, na fase adulta e na fase de final da vida. Não tem uma idade específica de acompanhamento? Não, ela acompanha a vida inteira, desde o nascimento até o envelhecimento. Como é que funciona quando vai para outro estado? O que acontece? A cadeneta é de uso individual. Cada paciente é para ter o seu. Então se vai viajar alguma coisa assim, o interessante é levar. O que pode acontecer? Se perder, na própria sala de vacina eles conseguem fazer uma nova, mas aí é uma mais simples. A questão, o problema é que os registros das carteiras anteriores não tem como saber para fazer com que ela fique em dia. Então o ideal é não perder mesmo e sempre ter junto consigo quando for viajar, quando for fazer vacina, porque ali contém todas as vacinas da vida da pessoa. A vacina, ela é para a pessoa vir? É somente nas campanhas ou pode vir com antecedência? Não, o que acontece? A gente faz campanhas para mobilizar o pessoal. Mas fora das campanhas também é possível vacinar um direito, então também é possível fazer qualquer tipo de vacina que não seja dentro das campanhas. Então, até o ano passado o fluxo acontecia, no caso as vacinas, elas aconteciam somente no centro. Esse ano a gente está tentando e a princípio eu acredito que está dando certo a descentralização. Cada posto está vacinando o seu território, inclusive agora sábado vai ser o dia D. Convido a todos para ir se vacinar, pode ser cada um em seu posto. Tem vacinadora lá para fazer isso, tem a enfermeira responsável também. Não vai ter na Secretaria de Saúde, não vai ter no hospital, somente nos postos e em horário de posto de saúde. O que acontece? A gente sempre está com a meta de 100%, de atingir a meta de 100%. Ano passado a gente atingiu 75%. A gente está sempre que passa ano tentando superar isso. A ideia é vacinar todos do grupo de risco. A vacina ela é opcional, né? Então tem muita gente que opta por simplesmente não fazer, que nunca ficou gripado, que acha que não é conveniente. Então a gente convida, a gente fala, a gente fala da importância. Então fica a critério mesmo das pessoas, né? Mas mesmo assim a gente consegue fazer uma grande comoção para que o pessoal vá se vacinar. Então os grupos prioritários entram, então, as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A criança que tem 5 anos, ela já não tem necessidade mais de fazer a vacina. Povos indígenas, puérperas, gestantes. No caso dessas duas, a gestante ela não precisa confirmar que está gestando, mas a puérpera precisa com a nota de alta do hospital, com a certidão de nascido vivo do filho. Professores, pessoas que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença renal, que têm alguma doença crônica respiratória, hipertensão. Esses pacientes que têm alguma doença crônica têm que levar algum comprovante, a receita da medicação, o laudo médico, para poder facilitar e fazer essa identificação. Até 1º de junho, a gente vai focar nesse pessoal que é prioritário, um dos idosos, que eu esqueci de falar também, junto com todos os outros. A partir do dia 1º dos 6, então, a gente vai começar a vacinar todo mundo. Daí fica a população, a critério da população, quem quiser já está liberado. No primeiro, no segundo dia, teve bastante movimento, mas depois caiu. Está tendo esperado, a princípio, para esses primeiros dias? Pelo meu conhecimento, é sempre assim. Logo que sai na mídia, o pessoal procura muito. Existem até filas. Aí depois dá uma acalmada. Aí depois vai indo de acordo. Agora, no sábado, a gente espera uma grande quantidade de pessoas para vacinar, mas eu acredito que aquele momento desesperador, acho que já passou. Agora o pessoal vai ir de acordo com a demanda mesmo. Os horários de vacina, é conforme o posto ou é igual para todos? É igual em todos os postos. Vai ser, então, das 7h30 ao meio-dia, depois da 1h às 17h. No sábado, dia D, vai ter algum horário diferenciado? Não, não. Na realidade, vai ser o mesmo horário, das 7h30 ao meio-dia e das 13h às 17h. Então, o negócio é não ficar de fora e logo já se vacinar para não deixar para a última hora, né? Exatamente. Para não enfrentar a fila, a princípio está tudo sob controle, os postos estão abastecidos. A gente vai conseguir atingir a nossa meta, como foi o ano passado.